Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente é um vlog, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram e bora pro vídeo? Olha meus amores, meu tapete chegou, eu coloquei aqui na lateral e é muito lindo, ele é bem grandão gente, muito bom, gostei, eu gostei do tamanho dele, deixa eu vir pra esse lado pra ver se vê melhor, ele é tão fofinho. É muito fofinho, e eu já coloquei no chão pra vocês verem. E a cabeceira, né, é bege, aí eu coloco a almofada assim, ó, aí ficou tudo combinando. E também eu comprei uma cortina branca, ó, ela é R$2,80 por R$1,80. Tá? Eu vou abrir ela e comprei esse cobreleito pra cama de Ezequias. E eu já abri, gente, eu sou ansiosa, eu abri, eu olhei, eu amei. A qualidade do pano é maravilhosa. Muito bom. Eu vou colocar lá na cama pra vocês ver. E comprei essa rasteirinha aqui pra mim, ó, bem baratinha. Se não me engano, foi R$35,00 ela. Aí, eu achei a qualidade dela boa só, só tem um defeito. Ó, aqui é boa a qualidade, não fica deslizando, tá vendo? Mas, é, esse práticozinho daqui, ó, eu tenho pra mim que ele é daquele tipo, se a gente soar muito, fica descascando. Mas, fora isso, ela é muito boa. Pra o preço, ela tá ótima. Foi R$35,00, super baratinho. Pra o dia a dia, assim, culto, é, pra mim não tá usando salto, né? Porque nem toda hora eu posso usar salto, só quando eu vou, quando eu vou pra igreja de carro. Aí, eu vou com salto, mas pra mim descer ladeira com salto, eu só ando agora assim, ó, chinelinho baixinho. Mas, vamos ver, às vezes nem é ruim, né? É impressão minha. Mas, eu gostei. Eu achei muito boa. Muito bonitinha. Vou usar bastante. E, aí, eu comprei a cortina, né? O cobreleito, a chinelinha e o tapete. E, eu nem me lembro, gente, do preço dessas coisas. Só me lembro do preço dessa rasteirinha. Mas, outras coisas, eu não tô lembrada. Esses produtinhos, eu comprei tudo na Shein. Chegou hoje. Oito dias antes do prazo, chegou. Olha, meus amores, é dupla face, ó. Um lado é assim, e o outro lado é assim. Eu gostei da qualidade. Eu compraria de novo. Se tivesse outra estampa, assim, pra homem, eu ia comprar outro. Mas, as outras estampas que eu vi lá, a não ser essa, as outras é tudo estampa pra menina. Feminino, né? Aí, pra masculino, só tinha essa estampa aqui, que combinava. Mas, eu vou olhar direito. Pode ser que eu olhei com pressa e não vi direito, né? Aí, eu vou... Depois, eu vou olhar de novo. E a cortina, gente, eu amei. O tecido, muito bom. Gostei, ó. O acabamento bem feitinho. Aí, eu quero ver o tamanho, né? Se dá lá. Eu vou lavar. Eu vou lavar a cortina. E essa coisa. Mas, eu vou colocar logo na cama, pra vocês verem. E a cortina, eu só vou colocar depois que eu lavar. Eu tava olhando aqui, meus amores, o tamanho dessa cortina não é grande. Pra pegar a parede toda. Não é de jeito nenhum. Mas, mesmo assim, eu vou colocar na sala. Eu vou colocar lá. Mas, eu não gostei do tamanho. Agora, a qualidade dela é boa. Ela é muito boa. Só que o tamanho, eu que não soube olhar as medidas direito. Mas, tá bom. Não vai se perder, não. Meus amores, ficou muito lindo. Eu amei. Já vou ver se tem mais estampa. Dessa mesma... Desse mesmo fabricante, né? Porque eu gostei muito, gente. Muito bom. E o melhor ainda, que veio... É, eles entregaram antes do prazo. Muito bom. Tá de parabéns, Achen. Eu gostei demais. Eu tô rouca, porque eu tô com a garganta inflamada. Agora, eu vou tirar o pano e vou lavar. Aí, depois, eu vou deixar pra colocar depois. Não vou colocar agora, não, gente. Esse cobreleito que eu comprei, pra forrar agora, pela festa, né? No mês de dezembro, eu coloco. Olha, meus amores. Acabei de aprantar, ó, meu pé de morango. Aliás, aqui tem dois pezinhos. Um pequenininho aqui, ó. E um pequenininho aqui. Dois pequenos. E dois pezinhos maiores. E esse aqui tá até colocando morangos, ó. Aí, eu a plantei aqui, gente. Porque eles precisam de um... De uma terrinha só pra eles, né? Aí, eu plantei e vou agoar. Já tá até murchando. Vou agoar agora. Porque eles estavam ali, todos no imprensado. E ainda ficou um pezinho. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui, tudo imprensado. Ainda ficou um pezinho aqui, ó. Eu vou tirar ele também, aqui, ó. Vou tirar e plantar lá também. Aqui tá muito cheio de planta. Eu plantei ali. E ele tá juntando. É, os matinhos secos, ó. E as folhas que caem. Eita, coitada de boia. Que eu coloquei aqui. Misericórdia, bichinha. Tá seca, ó. Pra aqui. Meu pedro de boia. Que quebrou. Caiu, quebrou. Eu botei aqui, mas... Eu esqueço de aguar. Ela tá muito longe. Isso. Quando a junta é muito lixo, né? Mais esquenta as árvores, né? É, já é um comodo de via. Gente, tá toda... Cuidado não. Cai aí com sua esperteza. Vai fazer o quê? Tirar um coquinho pra não beber água? Oba! A água desse coco tá tão docinha. Vai, gente. Não é beber... Ui! Ai, gente. Ele tá não capaz de bater no pé da pessoa. Poxa, caiu mesmo no beijo. Agora fica bom. Boa, gente. Como foi isso? Ó esse coco, ó. Ai, que levo. Seu esse coco, né? Tem formiga, hein? Donou o coco no beiço. Enchou. Enchou. Leveu um coio. E eu tô com a virose. Tocino, uma tosse seca. Ó, o povo tocou fogo lá no morro. E Jennifer tá aqui. Vai-se embora pra casa hoje, né, Jennifer? Cadê tu? Deixa eu ver tu, menina. É ela aqui, gente. Desde segunda-feira que elas estão aqui. Desde de segunda? Foi que sua mãe foi pro dentista. Acho que o outro quase quebra o dente. Acho que eu pego a casa de mulher e vou rolar com a gente. É. É verdade, hein? E eu dei uma arrumadinha ali, mas... Essa bagunça daqui, meu filho de Deus. É impossível acabar com essas bagunças aqui. Pense num povo traquinho, não é? Teu avô e teu tio. Gente, olha o meu cabelo novo. Oxê! Ih, era velho, é? Eu hidratei hoje. Hum! E o tempo seco chegou. A pessoa gosta as plantinhas de manhã, ó. Mas elas ficam tudo murchinhas. Eu vou colocar essa mangueira aqui lá na minha plantinha, bichinho. Ui! Minha gatuna! Oi, tira! Ô, minha gatuna! Ô! Tava cheio de flor. Cadê os frutos desse pé de abacate? Segurou? Segurou, não. Mas pelo menos serve pra ventilação e pra o meio ambiente ficar mais frio. Que tá uma quenturão no meio do mundo. Aí se for tirar as árvores, aí fica mais quente ainda, né? Né, Carlos? Mesmo que não dê fruto, mas serve pra purificar o ar. Não, nunca fique... É, deixa lá. E pede abacate. Nunca bota abacate pra nós. Não tem nada, não. Esse pé de coco aqui, nem queria botar coco, mas agora bota, graças a Deus. Tudo é no tempo. Tudo é no tempo. Eita, já encheu o caldo, irmão, menino. Tudo é no tempo do tempo. Rapidez. Só porque eu comecei a gravar, ela parou. Olha, Tira, por que tu parou? Você tava ali. O Liano, minha gorda. Oi, que gorda, 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 gorda. Eu vou ler todos os seus vídeos em algum momento. Tem que aparecer um gato, né? É, que beijinha, mamã. A jubi pode dar um beijinha. Menina linda. É o rabo que tá balançando? Menina mais linda. Eita, que bocona. Os dentes afiados. Né, vó? Oi, socorro. Ela não quer que eu pegue, não. Tira. Agora sim. Olha. Vai querer aqui a pá ou só pra tirar de lá? Vai. Ele vai apanhar aquele lixo ali. Ui. Leve a pá ou só pra brincar. Não, leve a pá ou só pra... De lá, seu avô. Ele vai apanhar. Oxe, oxe, oxe. Ele coisa com a mão. Não é melhor com o pé, menina? Eu me lembro quando chega o verão mesmo. O terreiro fica tão seco, sem mato, que até a gente varre. E as plantas? É. E as plantas não morrem porque a gente agou, ó. Uau. Tem que levar esse coco, amor. Pega aquele ali, ó. Esse? Uhum. É, me dá um pra eu levar. Cuidado que é... Cuidado que não caiu no seu pé. A agrinha é tão docinha. E a outra tá tombando o coco um por um. E esse toco aqui, ó. Do pé de acerola. É pra tirar. É pra tirar daqui. Mas pensa numa coisa ruim de tirar. Toquei. Esse toco tem que tirar daqui, ó. Esse daqui? É. Espera, avó. Olha os tomates, como tão lindo. Só falta mais dois. Eita. Vai estar bem tomado até a pouco, quando gelar de tarde, né? Eita. Acho que caiu da mão dela. Ela trouxe dois. É um pulo. É um pulo, mulher. Vou colocar na geladeira, ó. Depois a gente toma mais tarde. Águinha gelada. Olha, meus amores. E hoje tem bastante roupa pra lavar, ó. Ali é tudo roupa de trabalho. E aqui tá batendo aqui também, ó. E aqui também. Pra todo lado, ó. E ainda tem mais aqui. E eu tô com a virose, uma tosse. E ainda tô lavando outras coisinhas ali na mão, ó. E o sabão líquido eu coloquei nessa garrafinha aqui, gente. E é maravilhoso esse sabão líquido. E também eu tô aguando as plantinhas. E é assim. Eu vou fazer aqui o necessário, né? Estender aqui mesmo na área. E vou evitar ficar no sol. Porque a tosse, viu? Tá mostrada essa tosse. Eu falando com vocês e querendo tossir. Olha a minha rosa, gente. Tá a coisa mais linda, ó. Abriu bastante rosas. Muito linda. E as branquinhas, ó. Foi a mais que nasceu. Foi as branquinhas. Mas tem amarela também. E é isso, gente. Vou lavar aqui esses panos. Aproveitar esse dia lindo de sol. E agora é só... Só assim. Esse solzinho maravilhoso. O verão aqui chegou. E a minha voz não tá tão bonita, não, viu? Tá afanhosa pelo nariz. E vamos trabalhar. Eu não vou dar gosto, não. A virose, não. Vou lavar a roupa. Aí depois que eu lavar a roupa, pronto. Estou livre. Olha, meus amores. Uma pausa, né? Que eu tô lavando roupa. E olha o que a Ezequia fez. Uma pizza de frigideira. E eu vou saborear agora. É o lanchinho da manhã. E ele também vai me ajudar a fazer o almoço. Porque eu tô muito doente. Aí ele vai me ajudar. Meu esposo já lavou a louça. E agora eu vou comer essa pizza aqui. Muito bom. Nota 10. Menino, que delícia, ó. Olha, meus amores. Já finalizei, ó. Terminei de lavar as roupas. Estendi por aqui mesmo. Tá tudo bem entuiadinho. Porque... Já sai da máquina lento, né, ó. Coloquei bastante roupa. Tem umas que estão ali. Na parede, que eu coloquei assim. E... Estendi três calças lá na frente. Que é do trabalho, meu menino. Duas camisas. E é isso. Graças a Deus, terminei. Ó que é tanta roupa, gente. E o tanquinho tá ali, porque eu vou lavar a roupa de trabalho quando meu menino chegar. E aqui eu já coloquei esse prástico, porque é uma cortina. Aí eu coloco assim. Enquanto eu compro a capa. Eu vou comprar a capa da máquina. Mas por enquanto, eu deixo assim. E pronto. Olha, meus amores. O quadro da sala, ó. Chegou. Chegou ontem à noite. É... Eu comprei na Shopee. E ele é maravilhoso, gente. Lindo. Agora tem um porém. Ele chegou com... Aqui, ó. Lachou a madeira. Aí rasgou um pedacinho. Só que eu não vou devolver. Eu vou ficar com esse mesmo. Aí eu peguei. Passei uma fita. Aí não dá nem pra perceber muito, ó. Só se a pessoa olhar bem e olhado. Eu vou deixar assim mesmo. Eu achei tão bonito. Aí vai que eu mando trocar e venha de novo quebrado. Ó. É assim por trás, ó. Aí essa madeirinha é muito fraquinha. Aí laxou um pedacinho. Ali naquele lado. Ainda bem que foi no cantinho, né? Aí não tem problema não, ó. Quase não dá pra perceber. Ele é bem grandão. Vai ficar lá na sala. Quando meu esposo for colocar, eu filme pra vocês. E eu amei essa paisagem de praia. Muito lindo. Quem gosta de praia aí também, gente. Feito eu. Diz aí nos comentários. Se vocês gostam também de mar. De natureza, sim. Eu amo. Ó, não dá nem pra perceber direito, gente. O trisquinho aqui que ficou rasgado. Meus amores. Eu vou almoçar agora, meus amores. Vai dar duas horas da tarde. Eu coloquei aqui minha comidinha. Vou comer a pulsa, né? Porque eu não tô com vontade nenhuma de comer. Mas tenho que comer, né? Mesmo sem querer. Eu coloquei aqui carne de boi, macarrão, feijão, legumes. Uma saladinha. Vinagrete, né? E eu vou almoçar. Eu tô sozinha aqui em casa, gente. Porque Ezequia foi fazer a prova do Enem. E meu esposo foi pra evangelização. E eu tô aqui gripada. E eu vou almoçar, poço. O meu esposo, antes de sair, ficou mandando eu almoçar. Aí eu vou almoçar agora. E aqui tem um suquinho de laranja. E é isso, gente. Se me der coragem, a mais tarde eu vou fazer um bolo de banana. Pra aproveitar umas bananas que tem a limadura. Aí eu mostro pra vocês. Mas não é certeza. Lá pra mais tarde eu faço. Se Deus quiser. Se eu não fizer hoje, eu faço amanhã de manhã. Quando eu for fazer, eu filmo pra vocês. Um bolo de banana sempre é bem-vindo, né? Um cafezinho. E é isso, gente. Vou almoçar aqui. Parar de conversar. Tô enrolando pra não comer. Mas eu vou almoçar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Olha, meus amores. E o quadro ficou assim, ó. Em cima desse sofá. E eu achei que ficou muito bom. Ele é bem grande. Ele é 100. 100 de largura assim. Por 60 de altura. E... Mesmo com o defeitinho, né? Que... A badeirinha aqui do quadro trincou. Aí rasgou um pouquinho. Mas eu não quis arriscar, gente. De trocar. E vir pior do que isso, né? Vai que aconteça de vir rasgado no meio. Aí eu fiquei com ele assim mesmo. E é no marronzinho, ó. No marronzinho da... Que fica assim, escurinho. Se fosse no meio. Um lugar que desse pra ver muito. Mas... Eu acho que... Dá pra ficar assim. Pra mim não tá incomodando, não. Só que eu fiquei triste, né? Que eu paguei por uma coisa boa. E veio com esse rasgãozinho. Com a madeira. Eu tive de... De... A pregar um preguinho. Pra ficar bom, gente. E depois passei a fita assim, ó. Por cima. Ó. Mas tá bom. Eu amei essa paisagem. Ficou muito linda. Meu esposo colocou... Ele colocou ali... Um parafuso. E... No lado de cá. E chumbou na parede. E eu não gravei pra vocês. Porque o celular tava carregando. Aí eu deixei pra mostrar já colocado assim. E eu amei, gente. Tá muito lindo. Mesmo com esse defeito. Mas eu achei que tá lindo demais. Ó. E agora eu vou fazer o bolo. Já tá tudo ali. Preparado. Eu vou fazer o bolo. E mostrar pra vocês. Mas antes eu quis mostrar o quadro. E ficou muito lindo. Amo praia. E... E o céu nem se fala. Ó que céu lindo. Ai, eu gostei demais dessa paisagem. Amei. Olha, meus amores. Eu vou fazer um bolo de banana. Essas bananas aqui estão bem maduras, ó. É banana prata. E eu vou usar, né? Pra não estragar. Eu poderia colocar no congelador. Pra fazer vitamina. Mas eu quero fazer o bolo mesmo. Que eu amo um bolinho de... De banana. Com cafezinho. Muito bom. E Ana também gosta. E todo mundo aqui gosta. Aí eu vou fazer com essas bananas, ó. Aqui tem... Sete bananas. E eu vou utilizar todas elas. Aqui tem uma colher de sopa. De... Canela em pó. Eu peneirei, ó. Pra sair algum lixinho que tiver. Algum pedacinho grande. Aí eu peneirei. Aqui tem uma colher de sopa. Vou colocar três ovos. Três colheres de amido de milho. Aqui eu vou dissolver no leite, né? Uma xícara e meia de açúcar. E quinhentas... Quinhentas ml, ó. Quinhentas ml de leite. Leite de caixinha. E aqui tem três xícaras. Bem cheias de farinha de trigo. Sem fermento. E eu vou colocar... Três colheradas dessa aqui, ó. Bem cheias de margarina. Se não quiser colocar margarina, pode ser manteiga. Se não quiser colocar margarina nem manteiga, pode colocar óleo. Se for colocar óleo, coloca uma xícara dessa. Essa xícara é de 240 ml. Coloca... Em vez de colocar margarina, pode colocar uma xícara dessa. Quase cheia. Faltando bem pouquinho pra encher. Faltando menos de um dedo pra encher. Também fica muito bom o bolo feito com óleo. Só que eu prefiro com margarina. E vou colocar uma colher e meia de sopa de fermento químico para bolo. Aí eu... Aqui tem um pouquinho, sabe? Eu vou usar o restinho que tá aqui. E vou usar desse aqui. Aí eu vou de cascar as bananas. Vou colocar aqui. E vou espagatar com garfo. E vou misturar tudo aqui. Vocês vão ver. Aqui. E por último é que eu coloco as bananas. Vou espagatar ela aqui. Eu não vou passar no liquidificador, não. E também não vou colocar... Quem gosta coloca o caramelo, né? E coloca a banana. Forra assim a forma. Mas eu prefiro ele assim. Eu vou só espagatar com garfo. E misturo tudo e fica muito gostoso. E o sabor que fica toda a diferença é a canela em pó. Que dá também, gente. Fica muito bom. E eu já vou ligar o forno, né? Porque enquanto eu tô fazendo, vai ficando bem quentinho, aquecido o forno. Aí eu vou ligar ali logo. E já coloquei, ó. Passei margarina e sal, pisquei farinha de trigo. Já tá aqui prontinho. A forma. Essa forma aqui é bem grandona. É pra um quilo de bolo. Aí eu vou usar nessa porque... Pra não dar o... O problema é que quando eu faço bolo, às vezes eu boto na forma muito pequena, esborra. Aí eu vou logo colocar nessa grande. Mas eu acho que cabe numa forma menor do que essa, sabe? É porque eu quis colocar nessa grande. Mas esse bolo de três xícaras não fica tão grandão, não. Fica um tamanho bom. E é isso, gente. Vou ligar o forno ali. Daqui a pouco eu venho filmar pra vocês. Quando vocês fizerem, colocam a margarina dessa pequena, ó. Ela é três colherzada dessa aqui. Essa margarina é de 250 gramas. Eu tinha tirado um pouquinho pra passar na forma. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar a banana Que eu espagatei Com o garfo, né? Misturo E pronto Vou colocar o fermento E já está Pronto Tem mais de meia colher aqui Eu vou botar mais de meia colher Pronto, vou colocar assim Mas eu não consigo abrir Estava muito bem na outra forma Mas eu com medo de esborrar Deixei nessa ali Está bom demais Pronto, meus amores Agora eu vou colocar no forno Daqui a 45 minutos Eu vejo se está coradinho Enfim o palito, sai limpinho Aí está pronto E o forno já está pré-aquecido Eu vou mostrar para vocês E o meu forno está em 220 Porque ele não está tão potente Aí eu deixo aqui Mas vocês colocam ou no 200 Ou se for muito potente O forno de vocês coloca no 180 Mas no 200 é o ideal E o meu como está meio entupido Eu estou colocando aqui No 220 Olha, meus amores Acabei de tirar do forno E ficou bem coradinho assim Está fofinho Está bem fofinho E eu vou colocar no prato Para vocês verem Vou deixar enfriar um pouquinho E vou mostrar para vocês Quando fica coradinho assim Quando fica coradinho assim, gente Enfiei um palito Saiu limpinho Já está bom Pronto, meus amores Já tirei da forma Eu vou cortar um pedaço Para mandar para minha mãe E vou mostrar para vocês Mas eu não vou comer agora não, gente Que está quente Quando eu for comer Aí eu mostro para vocês Música 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 Olha meus amores E o bolo ficou maravilhoso Bem fofo Quando eu for comer eu mostro pra vocês Mas eu vou Comer agora não, que tá muito quente Eu já tirei dois pedacinhos aqui Pra minha mãe E também vou dar pra Ana Um pedaço pra ela e Jennifer, que ela gosta E é isso Gente, esse bolo é maravilhoso Todos nós amamos esse bolo É muito bom Olha meus amores Vou comer agora um pedacinho do bolo E o bolo tá maravilhoso Gente Deixa eu mostrar pra vocês direitinho Olha como ele fica No outro dia ele fica bem cremoso assim Muito lindo E tá muito macio Esse bolo de banana é muito bom Podem fazer esse bolo sem medo Ele fica muito gostoso Fica muito fofinho Olha que coisa mais linda Continua rapaz Lamentou a mãe Só porque eu vou filmar Isso que coisa linda mamãe Eu amo muito a minha mãe Ela vê na mamãe A mamãe chega Dorme Que lindo Esse que é amor Matheus É um amor E esse foi o vídeo Meus amores Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Quem esqueceu do like Se inscreve no canal Quem não for inscrito Aperta o sininho das notificações Comenta, compartilha Me segue lá no Instagram E Deus abençoe cada um de vocês Um beijão Até o próximo vídeo Tchau